Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse redetvplus.com.br Após multar a distribuidora de energia elétrica de São Paulo em mais de 10 milhões de reais, o Procon vai revisar as contas de luz da Enel, que tiveram aumento a partir de 30% nos meses de abril, maio e junho. Desde março, as distribuidoras de energia estão autorizadas a fazer a cobrança mensal pela média do consumo dos últimos 12 meses ou por autoleitura, quando o próprio consumidor informa à empresa o quanto o consumiu. As modalidades foram permitidas para diminuir a circulação dos profissionais, que fazem a medição e assim evitar uma possível propagação do novo coronavírus. O problema é que muita gente está reclamando que a Enel, distribuidora de energia de São Paulo, estaria cobrando valores muito acima do que normalmente é cobrado. A Gisele foi uma das consumidoras que se sentiu lesada. Eu pagava em torno de 25 reais, essa é a média que eu pagava de conta de luz. No mês de junho eu passei então a pagar 267. E ela não está sozinha. Segundo o PROCON, apenas no mês de junho foram feitas 12.648 reclamações por cobrança abusiva na conta de luz. Foram tantas denúncias que entre 1º de junho e 1º de julho, as reclamações diárias tiveram um aumento de mais de 3 mil por cento. A situação acendeu um sinal de alerta no PROCON de São Paulo, que constatou que a distribuidora cometeu má prestação de serviço, infringindo o Código de Defesa do Consumidor. E por isso, foi multada em mais de 10 milhões de reais. E o que a Enel fez? Quando chegou o mês de junho, ela resolveu ler o relógio. E ela cobrou o consumo efetivo que o relógio estava marcando do mês de junho, e ainda a diferença entre o consumo efetivo em março, abril e maio e a média dos 12 meses anteriores. Pegou todo esse bolo de valores e cobrou à vista, ao mesmo tempo na conta de julho. A Aline foi pega de surpresa, com o valor mais alto, que veio cobrado na fatura do mês passado. As duas contas anteriores, junho e maio, foram medidas pela média do meu consumo, então eu paguei em torno de R$ 78,00, mas a conta que comecemente em julho veio no valor de R$ 230,00, que é quase três vezes o valor que eu pagava anteriormente. Eu recorri, eu reclamei na Enel, mas eles indeferiram o meu pedido. O diretor de mercado da Enel diz que o valor cobrado a mais do consumidor é referente à diferença do faturamento feito pela média e da leitura real, que voltou a ser feita pela empresa no mês passado, mas afirma que o cliente não precisa pagar essa quantia à vista. Os clientes podem fazer a opção de pagar essas contas através de um parcelamento facilitado que a empresa está oferecendo e que chega até 12 vezes sem juros. Esse parcelamento pode ser feito através do cartão de crédito ou através da própria fatura. No entanto, segundo o Procon, nem todo mundo terá direito ao parcelamento em até 12 vezes. Por isso, além da multa milionária, o órgão já acionou a Arcesp e o Ministério Público em defesa do consumidor. São pedidos que foram feitos só ao Ministério Público e a Arcesp. Estamos aguardando agora a manifestação. E se você também está nessa situação, pode registrar a sua reclamação pelo site do Procon, no endereço procon.sp.gov.br.